Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. Hoje a gente vai falar do estádio Newton Santos, do Engenhão. Muitos torcedores pedem e muitos nem sabem que ele foi considerado um dos estádios mais modernos da América Latina e até do mundo na época que foi construído, que teve sua obra finalizada lá no ano de 2007. Mas a gente vai contar tudo isso aqui, então fique calmo, fique tranquilo, que é um estádio muito legal para se conhecer e para saber os motivos que levaram ele a ser tão importante assim. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo porque o seu like ajuda e ajuda muito. A gente bateu já os 70 mil, estamos quase chegando no 71 e eu quero chegar a 100 mil o quanto antes porque eu acho que vocês são os melhores fãs do mundo. Então eu acredito que vocês vão me ajudar a chegar nessa meta de 100 mil para a gente ter essa placa aí e chegar muito mais longe do que isso. Então, para isso, deixa muito like, se inscreva no canal, divulga aí o vídeo para geral. Tamo junto, vamos falar do Engenhão que é a melhor parte desse vídeo. O Estádio Olímpico Newton Santos, antes denominado Estádio Olímpico João Avelange e popularmente conhecido como Engenhão, é um estádio poliesportivo localizado no antigo terreno da Rede Ferroviária Federal, no bairro do Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro e pertence à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e é cedido ao Botafogo de Futebol e Regatas, seu arrendatário. O estádio foi inaugurado no dia 30 de junho de 2007. O Engenhão foi inaugurado com uma partida de futebol entre Botafogo e Fluminense pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2007. O convite foi feito pelo prefeito César Maia, duas semanas antes do Clássico, pois o Maracanã, anteriormente definido como local do confronto, teria de ser fechado para os preparativos de abertura dos Jogos Pan-Americanos. Cada ingresso para o evento foi trocado por uma lata de leite em pó que ajudariam instituições carentes e as entradas, divididas em 20 mil para cada time, esgotaram-se logo no primeiro dia de trocas, com os demais lugares tendo sido ocupados por servidores da Prefeitura do Rio de Janeiro, financiadores do estádio. Antes do início do Clássico Vovô, houve uma apresentação da Banda da Marinha e do Corpo de Bombeiros. O jogo foi vencido pelo Botafogo por 2x1 e teve Alex Dias, do Fluminense, como autor do primeiro gol do estádio, aos 27 minutos do primeiro tempo. Pelo feito, Alex Dias recebeu o troféu Waldir Pereira, que recebeu este nome em homenagem ao jogador Didi, autor do primeiro gol do estádio do Maracanã pela seleção carioca. A virada do Botafogo aconteceu com dois gols de Dodô, o primeiro em um pênalti, sofrido por André Lima, aos 6 minutos, e o segundo de cabeça, aos 32 minutos. Com a vitória, o Clube Alvinegro recebeu um troféu, dado em homenagem ao primeiro vencedor do estádio. O jogo teve um público de 43.810 espectadores. A partir de 2015, a pedido do Botafogo, gestor do estádio, o nome fantasia do local foi alterado para o estádio Newton Santos. A homologação do pedido foi feita pelo Botafogo no final de janeiro de 2015. Aconteceu por meio de despacho publicado na edição de 10 de fevereiro de 2015, no Diário Oficial do Município. No texto, o prefeito Eduardo Paes afirmou ser uma justa homenagem ao atleta e ídolo Newton Santos. Em 2010, a diretoria do Botafogo utilizou o nome fantasia Stadium Hill na tentativa de facilitar uma eventual comercialização dos name rights do estádio, o que, no fim, não ocorreu devido à sua interdição em 2013. Ele foi construído no governo César Maia e é de propriedade municipal, mas arrendado pelo Botafogo no ano de sua inauguração até 2027, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos, portanto, até 2029. Por causa do período de interdição, o local foi levantado para sediar as competições de atletismo e futebol dos jogos pan-americanos de 2007. Atualmente, tem capacidade total para mais de 44 mil pessoas sentadas, tendo sido considerado o estádio mais moderno e mais bonito da América Latina à época de sua construção. O custo inicial para a construção do estádio foi orçado em 60 milhões de reais, porém, teve um custo final seis vezes mais do que o esperado, 380 milhões de reais. Sempre acontece isso aqui pelo Brasil, né? Os estádios e todas as obras, não só estádios, mas todas as obras públicas do município, do governo, elas nunca ficam no orçamento inicial, né? Elas sempre extrapolam e são seis, sete vezes maiores. A gente viu muitas vezes isso aqui já. O projeto do estádio foi elaborado pelos arquitetos Carlos Porto, Gilson Santos, Geraldo Lopes e José Raimundo Ferreira Gomes, que, desde 1995, vinham estudando projetos de estádios no mundo todo para fazer um estádio moderno para o Pan-Americano de 2007. A Pedra Fundamental foi lançada em 16 de dezembro de 2003, sendo a primeira construção iniciada para os Jogos Pan-Americanos de 2007 e a obra finalizada há pouco menos de um mês para o início do evento. A data de conclusão da obra foi adiada cerca de quatro vezes. Estava prevista para ser concluída em meados de 2006, passou para o final do mesmo ano, posteriormente para a metade do primeiro semestre de 2007, até a semana de sua inauguração. As obras foram administradas pelo consórcio Odebrecht e OAS, sob fiscalização da Rio Urbi, da Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro. Cerca de 4 mil homens trabalharam na construção do engenhão. Durante as obras foi registrado um óbito, a do operário Odair Dama da Silva, de 27 anos, que não resistiu aos ferimentos causados por uma queda de aproximadamente 14 metros de altura, em fevereiro de 2007. No mês seguinte, houve uma greve dos operários, reivindicando melhores condições de serviços, que logo foi contornada. O anel de concreto do estádio foi fechado em setembro de 2006. O gramado do campo foi plantado em abril de 2007. Foram 260 rolos de uma grama especial para o estádio. As cadeiras da arquibancada foram instaladas após este processo. A iluminação foi testada pela primeira vez há duas semanas da inauguração oficial. Para a partida de inauguração do estádio, Botafogo contra Fluminense, os goleiros dos clubes fizeram, três dias antes, a inspeção da iluminação e do gramado. No dia do jogo, uma pequena porção das arquibancadas inferiores, atrás do gol direito, as cabines de televisão, não tinham sido instaladas. Durante o pan, o mesmo local ainda carecia das cadeiras, sendo corrigido apenas após o evento continental. Os reparos de manutenção do estádio foram orçados, à época da licitação, ao patamar de R$ 400 mil por mês. Todavia, foram pontuais alguns gastos, como feito em maio de 2008, quando foram duplicadas, em parceria com a empresa telemática, as catracas das alas leste e oeste, passando de 10 para 20, mantendo o número de 10 catracas nas alas sul e norte. Bem, feitorias voluntárias também foram realizadas no setor oeste inferior, de modo a comportar o setor VIP, administrado pela Outplan, entre maio de 2008 a outubro de 2009. Foram instaladas fotos, bandeiras e adesivos ligados ao Botafogo, além de redecoradas as instalações, como as lanchonetes. Entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010, foram realizadas obras no estádio para a implantação de novas lanchonetes e restaurantes, constituindo, assim, uma moderna praça de alimentação na arena. Houve um projeto de ampliação da capacidade do estádio para 60 mil espectadores. Essa era uma exigência do Comitê Olímpico Internacional para a realização das Olimpíadas. Seriam construídas arquibancadas superiores nas alas norte e sul, fechando o anel superior do Engenhão. Com a confirmação do Rio de Janeiro como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, esteve em pauta a ampliação do estádio, sendo o início das obras que não interditariam o estádio previsto para 2013. O estádio seria o primeiro na história olímpica como sede exclusiva do atletismo. Até Londres 2012 era comum, porém não obrigatória, a realização dos eventos do atletismo no estádio olímpico principal. No caso dos Jogos Olímpicos de 2016, a realização da cerimônia inaugural e de encerramento foi no estádio do Maracanã, local que também sediou as partidas finais do futebol, tanto masculino quanto feminino. Fato quase similar ocorreu nos Jogos Olímpicos de Melbourne, na Austrália, no ano de 1956. Em tal ocasião, o cerimonial e as provas de atletismo se realizaram no Melbourne Cricket Ground, estádio este direcionado às práticas do cricket, desporto muito popular entre os australianos. Além da extensão das arquibancadas pelas alas norte e sul, havia também a possibilidade de ampliação do estádio para 80 mil pessoas, ideia elaborada visando a realização de jogos da Copa do Mundo de 2014. Após a ampliação já prevista, novos setores com arquibancadas seriam implantados abaixo das atuais arquibancadas inferiores. A pista de atletismo seria substituída pelo novo gramado, que seria rebaixado. Tratava-se de alterações temporárias, que seriam desfeitas após a Copa, para o estádio manter as características voltadas para a prática do atletismo. Esse projeto e a candidatura do Engenhão como uma das sedes, um dos estádios-sedes da Copa do Mundo de 2014, foi descartada, pois o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro, apresentou apenas o Maracanã como projeto para ser sede da Copa do Mundo como representante do Rio de Janeiro. Então, logo isso foi descartado. O estádio é conhecido popularmente com o nome de Engenhão, devido à sua localização, no bairro do Engenho de Dentro. O estádio Newton Santos ocupa um terreno de 200 mil metros quadrados, em 128 mil metros quadrados de área construída. Possui quatro entradas, chamadas Sul-Leste-Norte-Oeste. A Supervia, empresa que administra os trens e a Prefeitura, firmaram um acordo para a construção de uma passarela que liga a estação à entrada do estádio. Dentro da estação, foram instaladas escadas rolantes e catracas eletrônicas, além de terem sido construídas novas bilheterias da Supervia na direção da passarela. O total gasto com as obras nos arredores do estádio chegou a 20 milhões de reais. No estádio Newton Santos, além de se encontrar um campo de futebol com grama natural de tamanho 105 por 68 metros, há também uma pista de atletismo com nove raias no padrão estándar. Dois setores para salto triplo e em distância, um para salto com vara, outro para salto em altura e uma pista de dardo. Toda essa estrutura se repete no campo anexo ao estádio, utilizado para alguns treinamentos. A estrutura do estádio Newton Santos defende uma arquitetura desafiadora, destinada de início a acomodar 46.931 espectadores. Compreende a sustentação de quatro seções de arcos tubulares que, por sua vez, apoiam dois mezaninos em forma de anéis, os quais, segundo os cálculos de engenharia, são projetados para sustentar as acomodações, que são as arquibancadas, de 23.688 lugares no anel inferior e no superior de 21.549 lugares, onde inclui-se mais de 250 para cadeirantes. O estádio possui também 125 assentos em sua tribuna de honra e mais 78 camarotes com capacidade para 1.229 convidados. Possui 16 cabines de rádio e quatro para televisão. Ao total, o tempo máximo para esvaziamento completo do estádio do Engenharia em caso de tumulto é de 10 minutos, que é um tempo bastante satisfatório, segundo relatórios do Corpo de Bombeiro. Sua cobertura de 35 mil metros quadrados de área recobre todos os assentos, servindo de proteção para chuvas e criando sombra ao sol. O Engenharia também apresenta quatro arcos em sua parte superior, remetendo grande semelhança ao Estádio da Luz, onde foi disputada a final da Eurocopa de 2004 em Lisboa. Ao todo, são cinco níveis de corredores no estádio, sendo o primeiro destinado exclusivamente a atletas e profissionais ligados aos eventos e os outros quadros ao público. Na entrada, o espectador encontra à sua disposição 72 bilheterias e 57 roletas eletrônicas distribuídas pelas quatro alas. Internamente, são 60 banheiros e 22 bares, além de uma área de 3.650 metros quadrados para exploração de lojas. Dois telões transmitem os eventos ao vivo e mais dois placares eletrônicos computam os resultados dos jogos. O estacionamento do estádio passou a funcionar para todo o público apenas em 2008 e ele possui 1.660 vagas cobertas. Também há 220 vagas para autoridades e convidados, 10 para ônibus e 7 para caminhões e geradores de televisão, além de um setor para carga e descarga. Existe um edifício anexo, localizado à ala oeste do estádio, sem finalidade administrativa no momento, porém, é o local onde se encontra um busto em homenagem à Garrincha, que foi transferido do casarão de General Severiano para o estádio. Ainda nessa ala, mas do lado de fora do estádio, localiza-se a estátua de 2 metros de altura, feita em bronze do também ex-jogador alvinegro, bicampeão mundial, Newton Santos, que atualmente dá o nome ao estádio. O nome fantasia que o Botafogo colocou no estádio foi autorizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, um dos maiores, se não o maior, junto com Garrincha, ídolo da história do Botafogo. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, o estádio Newton Santos sediou as competições de futebol e atletismo. A seleção brasileira fez sua estreia no estádio em 10 de setembro de 2008, com um empate de 0x0 contra a Bolívia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A partida foi marcada pelo baixo público com apenas 31.422 pessoas e pouco mais de 20 mil pagantes, sendo que 39.500 ingressos foram postos à venda. Em 2011, o novo palco carioca recebeu um evento não esportivo. Nos dias 22 e 23 de maio daquele ano, o estádio recebeu dois shows, do ex-Beatle Paul McCartney. Em 2008, o projeto de cobertura metálica do Engenhão ganhou o prêmio de destaque na categoria Geração de Conhecimento, e também naquele ano foi considerado pela revista britânica Sport Business uma das 10 melhores instalações esportivas de todo o mundo. Então, como dissemos, lá em 2008, ele foi considerado não só aqui na América Latina como o estádio mais moderno e mais bonito da América Latina naquele momento de 2008, como também uma das 10 instalações mais modernas do mundo, uma das 10 instalações esportivas, porque, lembrando, é um estádio para atletismo e para futebol. Não é 100% voltado para futebol, como muitos estádios aí do Brasil, muitas arenas construídas hoje em dia. Ele também serve para atletismo e tem uma função muito importante nesse sentido no Brasil. Bom, eu quero saber a sua opinião sobre o estádio do Engenhão. É um estádio muito bonito, eu particularmente acho, passou por diversos problemas, mas se mantém aí como um dos principais palcos do futebol brasileiro, lembrando que é um estádio muito novo, de 2007, construído do zero. Quero saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar ele com muita gente. Se você for torcedor do Botafogo, dá essa força aí para a gente. Se você é morador do Rio de Janeiro, torcedor de times do Rio de Janeiro, tem muita história para contar sobre o estádio também, e dos demais clubes do Brasil que gostam de uma bela história sobre o estádio. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação, me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram. Tamo junto, até o próximo vídeo. E aí